Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos, falando ainda sobre o programa Mozilla Thunderbird, que é esse programa de e-mail, esse programa de correio eletrônico. Nós vamos estudar agora, dentro do Mozilla Thunderbird, as suas pastas padronizadas. Bem, observa comigo, então, na prática. Dentro do Mozilla Thunderbird, nós temos aqui as pastas entrada, e vamos explicar cada uma delas. A pasta entrada é a pasta onde, por padrão, são armazenadas as mensagens recebidas. Então, a pasta entrada é a pasta onde, por padrão, são armazenadas as mensagens recebidas. A pasta rascunhos, que eu acabei de clicar, essa pasta contém as mensagens que, por padrão, são salvas ou mensagens inacabadas. Quando o usuário redige uma mensagem, redige toda a mensagem com seus dados e decide não enviar e sim salvar, por padrão, essa mensagem vai ser salva na pasta rascunhos. Vamos observar comigo, então. Vamos clicar aqui onde diz nova mensagem. Ele vai exibir, então, uma imagem, que é uma caixa de diálogo, é uma janela, e nessa janela nós vamos digitar os dados dessa nova mensagem. Então, vamos colocar aqui na nossa nova mensagem um assunto, teste. Vamos redigir aqui a mensagem, teste hoje. E agora, percebe, eu não digitei ainda nenhum destinatário ali no item para, porque, de repente, eu não sei para o endereço do destinatário, ainda não descobri, mas não quero perder essa mensagem. Como eu não quero perder a mensagem, nós vamos salvar essa mensagem, ou simplesmente fechar que ele mesmo dá o indicativo. Observem, então, em vez de pedir para enviar, vou pedir para salvar. E o próprio Mozilla Thunderbird indica ali ao lado que, se eu clicar na opção salvar, ele diz salvar a mensagem na pasta rascunhos. Eu vou clicar e aguardar. Acabamos de clicar em salvar, vou fechar a mensagem agora. Percebe que a mensagem que eu acabei de criar, e em vez de enviar, pedir para salvar, por padrão, ela ficou armazenada aqui na pasta rascunhos. Aparece ali o rascunhos entre parênteses 1, indicando que eu tenho uma mensagem dentro da pasta rascunhos. Vou clicar nessa mensagem e aparece aqui ela. Se o usuário desejar, então, terminar a mensagem e enviar, ele entra aqui na mensagem, pode aplicar um duplo clique, aparece a mensagem, ele pode finalizar a mensagem para, então, enviar. Mas se a prova perguntar qual é a função da pasta rascunhos, é a pasta onde, por padrão, são armazenadas as mensagens salvas, por padrão, o Mozilla Thunderbird salva na pasta rascunhos, ou ele pode indicar na prova que a pasta rascunhos contém as mensagens inacabadas, o que também está correto para essa pasta. Depois, nós temos uma outra pasta chamada enviados. Observa aqui, dentro da pasta enviados, eu tenho uma mensagem, que é justamente essa ideia. A pasta enviados é aquela que contém as mensagens que foram enviadas. Então, o usuário redigiu a mensagem, enviou a mensagem, essa mensagem foi enviada do computador do usuário até o servidor da conta de e-mail e, então, ela passou a constar na pasta enviados. Então, enviados a pasta onde, por padrão, estão as mensagens enviadas. Agora, um detalhe aqui. Não confundir a pasta enviados com a pasta saída, porque a pasta saída não pode ser respondida em prova como a pasta que contém as mensagens enviadas. A pasta que contém as mensagens que foram enviadas se chama enviados, como acabamos de estudar. Então, o que consta nessa pasta chamada saída? A pasta saída é aquela que contém as mensagens que ou estão aguardando o término do processo de envio, quer dizer, estão sendo enviadas, não foram enviadas ainda, estão em processo de envio ou as mensagens que estão aguardando que esse processo de envio tenha começo. Porque, de repente, eu posso redigir 10 mensagens de e-mail, colocar arquivos anexados e aí eu resolvo enviar uma mensagem atrás da outra. E agora, o que acontece? Fica lá na pasta saída as minhas 10 mensagens que eu enviei uma atrás da outra. Uma delas está em processo de envio, está sendo enviada. E enquanto ela estiver em processo de envio, ela fica na pasta saída. As outras estão aguardando o processo de envio, mas não estão sendo enviadas nesse momento. Então, quando pensamos na pasta saída, tem duas hipóteses de resposta. Ou a mensagem está na pasta saída, porque está em processo de envio, quer dizer, está sendo enviada. Ou a mensagem que está na pasta saída está aguardando o processo de envio e não necessariamente está em processo de envio. Então, tem duas hipóteses. Ou está em processo de envio ou aguardando o processo de envio. Depois que essas mensagens que estão na pasta saída foram enviadas do computador do usuário até o servidor da sua conta, então, assim que a mensagem for enviada, ela sai da pasta saída e passa a constar na pasta enviados. Esse é um detalhe importante. Bem, temos também a pasta lixeira, que como o próprio nome diz, a pasta lixeira é a lixeira das mensagens de e-mail. À medida que o usuário vai deletando as mensagens das outras pastas, ela vai constando aí na pasta lixeira para a posterior recuperação ou restauração daquela mensagem. Então, lixeira é uma pasta que contém as mensagens excluídas ou deletadas das outras pastas para uma possível recuperação. Certo, pessoal? Outro detalhe importante aqui quando a gente fala dessas pastas, porque aqui nós estamos pensando justamente que podemos ter um universo de situações de provas de concurso. Falando sobre a diferença dessas pastas, isso é sempre relevante, é claro, mas é bom lembrar que também é possível criar novas pastas particulares se o usuário desejar. Estas são apenas as pastas padronizadas do Mozilla Thunderbird e que normalmente, claro, são essas que são cobradas em provas de concurso. Certo, pessoal? Na próxima aula nós continuamos com mais recursos aqui do programa de e-mail, o programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird. Até a próxima aula, bons estudos!